Pode ficar à vontade. E aí família, tudo certo? Tudo pela ordem com vocês? Bom, a história de hoje é um relato enviado para nós, pelo senhor Giovanni. E ele fala que é uma história vergonhosa. É vergonhosa pela parte dele, porque o que aconteceu na família dele não foi fácil, nem para ele, nem para os seus irmãos, nem para a sua mãe, e muito menos para o seu pai. O seu pai acabou perdendo a vida nesse relato que eu vou contar aqui para vocês. E é por isso que nós estamos aqui. Ele acha, o senhor Giovanni acha que as manifestações é pelo seu pai que perdeu a sua vida. O seu Aristeu, Aristeu Gonzaga de Assis. Esse é o nome e sobrenome do pai do seu João. Qual que é a história? A história é o seguinte. Ele relata para nós, e ele pensou várias vezes, ele pensou muito mesmo para enviar para nós este relato. Mas ele falou que ele tinha que fazer isso, porque ele sentiu mais a necessidade de ajudar o pai dele do que a vergonha que ele passou. E talvez pessoas que conheceram esse fato vão se lembrar. E é vergonhoso mesmo por ele ter passado isso daí, pessoal. Então, nós estamos aqui jamais para poder julgar ele. Infelizmente, pode acontecer com qualquer pessoa. E a história dele é o seguinte. Ele relata para nós que quando ele tinha 17 anos de idade, ele estava em sua casa com seu pai, sua mãe e mais três irmãos. E o seu pai, ele trabalhava em uma usina e pegou ali um pouco de algumas pessoas e fizeram um jogo na Mega Sena. E acabou ganhando esse jogo. E diz ele que, por não ser muitas pessoas que participaram desse jogo, eles dão um dinheirinho bom para cada pessoa, para cada um. Ele falou que passados mais ou menos uns 20, 21 dias, eles receberam uma visita na sua casa de cinco elementos, por assaltar, achando que o dinheiro estava ali. Eles dizem que pediram o que que era o dinheiro, que era para fazer resgate, pedir para tirar no banco. Foi aquela bagunça, pessoal. E o que aconteceu? Agora que vem aqui o relato, o porquê da vergonha. Porque além de agredir eles verbalmente, bater na sua mãe, bater no seu pai, nos seus irmãos, que eram menores, eles acabaram, por seu pai não ter o dinheiro, acabaram fazendo seu Giovanni de mulher. Vamos dizer assim, para a gente não falar aqui coisas absurdas. Então, é por isso que para o seu Giovanni, é uma vergonha, né? Porque ele foi feito de mulher, na presença da sua família, do seu pai, da sua mãe, e os seus irmãos pequenos. Porém, família, aí vocês vão perguntar assim, mas o pai dele faleceu? O pai dele infelizmente morreu nesse dia. Por quê? Porque o pai dele não aguentou ver aquela situação e reagiu. No que ele reagiu, ele tentou pular numa pessoa, num rapaz que estava armado, certo? Só que tinha um deles também que tinha, que estava armado. Porém, o seu pai não sabia, porque ele não tinha mostrado a arma. Então, enquanto ele pulou ali naquele rapaz, o outro sacou a arma e acabou atirando no seu pai. E o seu pai, infelizmente, perdeu a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui. É uma história triste, é um relato enviado para nós triste, porém, espero que tenha aí um final feliz. Eu já peço aqui meus sentimentos ao seu Giovanni. Eu sei que para ele não foi fácil, que nem eu falei para vocês, poder enviar esse relato, por ter falado que foi feito de mulher, e tal. Mas, o amor dele, pelo pai dele, foi maior. Ele quer ajuda para tentar tirar seu pai deste plano espiritual. ele fala que ele sabe qual é o pai dele e por quê? Porque ele sente a presença do seu pai, ele sente seu pai tocando, passando a mão nos seus cabelos, ele sente o seu pai passando bultos, passando por ele, e ele já escutou também seu pai chorando. Então, é por isso que ele tem a certeza que é o seu Aristeu que está na sua casa. Tá bom? Então, eu quero agradecer aqui ao seu Giovanni, muito obrigado ao seu Giovanni por acreditar no nosso trabalho, e muito obrigado também por o senhor contar este relato, apesar de ser vergonhoso para ele, como ele disse aí. Tá bom? Gratidão de coração, e nós vamos aqui entrar agora com a nossa comunicação aqui pelo seu Aristeu, e vamos tentar a comunicação e saber o que está prendendo ele ainda lá na sua casa. Vamos tentar ajudar eles aí, família. Então, confere aí, essa nossa investigação sobrenatural, e como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora, esmaga o like. Oi, família, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao Spirit Box, vamos entrar em contato com o seu Aristeu, Gonzaga de Assis, para tentar ajudar o seu Giovanni, porque o seu Giovanni, coitado, depois de um constrangimento desse, vamos tentar ajudar o pai dele. Olá. Ságio, e o filho? Então, isso é só uma coisa do filho dele, né? É, parece que ele falou o filho por causa do meu filho. É isso mesmo, alguma coisa relacionada ao filho dele? Fala o nome do senhor para nós, fazendo o favor. Ságio, valeu. I. Não entendi, o que ele falou? Repete para nós, meu querido, por favor, o senhor é o seu nome? Eu sou a pessoa que vocês querem falar. É. Então, o senhor é o seu Aristeu? É isso aí. É isso aí. Ô, seu Aristeu, em primeiro lugar, a gente quer agradecer por o senhor ter vindo aqui se comunicar com a gente. É. apesar, né, do que aconteceu, o senhor Giovanni falou assim, que pensou muito, né, para poder trazer esse relato que aconteceu na vida de vocês. Ele ficou bem constantemente, né? Ele ficou com muita vergonha. E o senhor quer falar para a gente, é o senhor que está indo na casa do senhor Giovanni? E o senhor falou assim, né? Só eu mesmo, não é? Parece que o senhor falou. Então, o senhor que ainda continua na casa que o senhor morava, né? O senhor falou assim, não é? Parece que ele falou assim, meu irmão, eu vi, mas eu não quero, parece que ele falou assim, eu vi, mas eu não quero muita conversa. Parece que ele falou. É isso o senhor esteu que eu entendi? O senhor falou que o senhor veio se comunicar, mas o senhor não quer muita conversa? Não, mas a gente precisa conversar, a gente precisa saber o que foi, realmente, o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu pelo seu filho, né? Agora, a gente precisa saber do senhor o que foi que aconteceu, o porquê por que o senhor não conseguiu fazer uma passagem falando do plano do Espírito. Ele falou um negócio de dinheiro. É, então, nós pedimos aqui o senhor converse com a gente, não é, Luciana? A gente precisa do diálogo aqui, não é verdade? Com certeza. A gente promete que o senhor vai ser rapidinho, é só o senhor dizer para a gente o que o senhor está fazendo, o que o senhor está precisando, e a gente finaliza aqui a nossa comunicação e tenta encaminhar o senhor para um plano de tratamento espiritual, se o senhor estiver preparado, não é, Luciana? Com certeza. Seu Aristeu, por esse portal que nós abrimos, veio só o senhor ou tem mais algum irmãozinho? Ele é o único. Parece que eu sou o único, né? Eu sou o único. O senhor Giovanni contou da tragédia que aconteceu na casa do senhor. Por um acaso, o senhor conhece algum desses cinco rapazes que entrou na casa do senhor? Eles se chamavam mesmo. Mas quem falou que não, nunca vi? Não, eu nunca vi. Mas o senhor desconfia que pode ser um dos ganhadores que queriam pegar parte do senhor ou não? Não, eles não. Não, eles não. Não é eles não, parece que ele falou, né? 21, 21. É, é isso mesmo. Então o senhor acha que não é nenhum deles que participou do rolão, né? Exatamente. Não é nenhum deles que trabalhavam na mesma empresa, na mesma usina do senhor. Pode ser alguma outra pessoa que ficou sabendo que o senhor tinha ganhado esse dinheiro e foi tentar usufruir também, né? O senhor acabou contando para alguém desse rolão? Ou ficou só entre a família do senhor? Não. Ninguém sabia. tipo assim, então, ali da família do senhor era só o senhor, a esposa, seu Giovanni e os filhos menorzinhos que acho que nem entendiam nada, né? Não sei. Ah, né? É, mas só que ninguém sabia, mas o pessoal da empresa sabia. É. Então o pessoal da empresa pode ter parado, né? Ah, eu ganhei por ano, ganhou, citrano também ganhou. e aí o boato corre, né? E me diz uma coisa, o seu filho falou, né? O senhor Giovanni falou que depois de uns 20 dias, 20, 22 dias, mais ou menos, que foram na casa do senhor. Oi, sabe? Ele falou o nome do senhor Giovanni bem baixinho. E tinha dinheiro lá com o senhor? Não, não sei se eu tinha. Não entendi o que ele falou. Oi, professor, olha aí. Um pouquinho, ele tinha, uma coisa assim. Mais ou menos, justamente, tinha bem pouquinho. É. Então não tinha tanto dinheiro. Esse bem pouquinho que o senhor tinha lá, eles chegaram a pegar? Sim, levaram tudo. Tá certo. O que o senhor tem a dizer, o senhor Ares deu, o que o senhor tem a dizer a respeito, eu sei que é duro a gente ficar tocando nesse assunto, mas a gente precisa, tá bom? O que o senhor tem a dizer a respeito disso que aconteceu com o teu filho? Ele relatou para nós que essas pessoas que entraram na sua casa fizeram ele de mulher. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? em uma coisa Ele trouxe uma coisa lá do Giovanni, depois ele trouxe uma coisa relacionada a assassino. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui pro senhor. Essa pessoa que fez isso com o seu filho, é o mesmo que tirou a sua vida ou não? Parece que é o mesmo, né? Parece que é o mesmo, né? A mesma pessoa. A mesma pessoa que fez isso com o seu filho e a mesma pessoa que tirou a sua vida. O Sr. Aristeu, o Sr. não conseguiu fazer uma passagem por qual motivo? O Sr. carrega muita raiva desse cara? O Sr. carrega muita raiva porque o que ele fez foi o meu filho, né? E o Sr. não pretendia fazer uma passagem com plano espiritual? O Sr. sentia vontade de ser vingado desse rapaz? É sim, sim. Pessoal, já pedi desculpa aí porque acho que tá vindo uma chuva, né, Luciana? Vixe Maria! A chuva parece que anda nos perseguindo. Tá vindo uma chuva e vai atrapalhar um pouquinho a gente aqui, mas vamos continuar aqui, né? É por isso que nós escolhemos esse local, porque é um local coberto, né, Luciana? É. E não é um local aí tão longe, né, pra gente estar indo. Não é perto, mas também não é longe. Eu sei que esses dias nós falamos, a gente saímos e ficamos quase atolados, né, Adriano? Verdade. Aí retornamos, mas voltando à conversa aqui, o Sr. Ariceu, o Sr. não me perdoe por ter fugido do assunto. Hoje o Sr. está preparado pra estar fazendo uma passagem pro plano espiritual? O Sr. me iluminou. Só se... O Sr. quer falar alguma coisa pro seu filho, por ele ter chamado a gente aqui? Porque ele nos chamou aqui muito constrangido. Ele falou que sente muita vontade de ajudar o Sr. Então, olha... Do mesmo jeito que o Sr. quis tentar ajudar ele, mas o cara acabou tirando a vida do Sr., Então, procura esquecer isso daí. O Sr. está indo pro plano espiritual? O Sr. está encontrando a paz? Encontrando a luz? Deixando o seu filho tranquilo? Exatamente. Parece que ele foi assim, obrigado pelas suas palavras, parece que ele falou, né? Imagina, a gente está aqui pra poder ajudar. Exato. Até porque faz tanto tempo também, né? Hoje o seu filho se encontra com 27 anos, os seus outros filhos já são casados, né, Luciana? Aham. Então, eu acho que já está na hora, né, do Sr. poder sair da casa que o Sr. morava, e esquecer, né, que nem a Luciana falou. Essa mágoa, essa raiva. Exatamente. Tanto para o Sr. ter descanso, como também deixar, né, o Sr. Giovanni. Essa mágoa. Então, nós vamos aqui dar a oportunidade para o Sr. deixar algum recado para o Sr. filho, tá? O Sr. Giovanni. E os outros também, né? Pode ficar à vontade. Pode falar. Mais alguma coisa? Só precisa dizer? O senhor quer falar alguma coisa para o que o senhor sente dessa pessoa que acabou tirando sua vida nesse dia? Eu quero que ele morra, parece uma coisa assim, né? Eu quero que ele morra. Eu não entendi ele falando no finalzinho, assim, um negócio de vergonha. É? Eu quero que ele morra, porque ele acabou, deve ser alguma coisa, é, porque ele me matou de vergonha, né? Não, é, pausou essa vergonha, pode ser alguma coisa assim. A família dele, né? Então, tá bom. O senhor hoje vai aceitar a nossa ajuda? Sim. Eu vou aceitar sim, cara. Então, o senhor vai aí, está fazendo uma passagem para um plano de tratamento espiritual, meu querido. Parece que ele vai querer, hein? Olha isso aí, família. Eu acho que ele vai querer, está saindo, né? Eu tenho certeza aí que o seu Giovanni, tá, seu Aristeu, ele vai ficar muito, mas muito feliz mesmo, vamos aí, né? Vamos levar aí essa felicidade, né? Para o seu filho, né? Vamos aqui. Para mais. Gostaria de ser? Ele falou assim, né? Parece que vamos sim, ele precisa, exatamente, ele precisa mesmo ser feliz, né? E o senhor também. Exatamente. O senhor fica preso aqui, o senhor não, né? O senhor fica preso nesse plano espiritual, o senhor nunca vai ser feliz, não é verdade? Então, esse plano não perdia mais o senhor, tá? Então, tá bom. Nós vamos aqui, até porque o senhor falou também que não queria muita conversa, mas graças a Deus, né? A gente agradece aqui que o senhor vim contar um pouco a sua história, né? Vim falar o que foi que aconteceu, né? Saber realmente que era o senhor que estava lá, né? Nessa casa, aparecendo, tocando no seu Giovanni, né? Tocando aí no seu filho. Chorando. Exatamente. Então, a gente pede, tá? Que o senhor deixe pra trás aí tudo quanto é apelo que o senhor possa ter na tua casa. Que o senhor deixe pra trás aí tudo quanto é ódio que o senhor possa ter. Dessa pessoa que causou, causou o mal na sua família, vamos dizer assim, quando ficar tocando no assunto, tá? Então, que o senhor esqueça tudo isso, que o senhor consiga realmente fazer uma passagem aí para um plano de tratamento espiritual. Tá bom, meu querido? Agradecemos aqui mais uma vez a sua comunicação. Muito obrigado, né? Que o senhor tenha feito essa passagem, né? E vir isso comunicar com a gente, tá bom? Gratidão de coração. Gratidão de coração. Exatamente. E a gente pede que do fundo do coração, tá? Que o senhor consiga realmente fazer uma passagem para um plano de tratamento espiritual. Esse é o meu desejo. O desejo aqui da Luciana vai se abrir o portal. E é por ele que o senhor vai estar passando. Segura na mão dos nossos mentores. Seu coiso de luz. E eu peço que o senhor vá com Deus, tá bom, meu amigo? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixe o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações. Para que esse nosso irmãozinho possa estar encontrando a paz, a luz e poder estar se libertando deste plano. Ó estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante e está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, como nós falamos para vocês, o tempo estava para chuva. São Pedro acabou despejando água aí, né? E choveu muito, né? Vixe Maria, é que a gente deu um tempinho para poder esperar um pouco passar, senão vocês não iam conseguir entender. Verdade. Então, deu uma diminuída na chuva. E agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver se conseguimos encaminhar seu Aristeu. E a gente estava esperando dar uma amansada, senão vocês não iam conseguir entender aí de casa. Mentora, por favor, a gente pede o auxílio da senhora para que a senhora possa vir nos auxiliar e nos responder. Se conseguimos encaminhar seu Aristeu? Sim, ele foi encaminhado. Eu escutei também. Apesar de estar longe, eu escutei. Ele foi encaminhado. Olha aí, família, nós conseguimos encaminhar o seu Aristeu. Só para que a gente tire a dúvida aqui, não só a nossa, mas da nossa família aqui que está nos acompanhando, mentora. Então, nós conseguimos encaminhar o seu Aristeu. Olha aí, ele foi encaminhado sim. Olha aí, família, que maravilha e que gratidão, né? Ai, que emoção. Só para que vocês em casa não fiquem dúvidas, né? É verdade. Se a gente consegue escutar aqui por causa do barulho da chuva, mas talvez vocês em casa não conseguem entender muito bem. Mas aí está comprovado aí, ó. Nossa mentora, mais uma vez, né? Nos respondeu aí que o Senhor Aristeu, graças a Deus, conseguiu fazer uma passagem aí para um plano de tratamento espiritual. E eu tenho certeza aí, né, que o seu Giovanni, né, ele vai ficar muito contente, muito feliz. Então, é que na verdade, agora acabou o sofrimento dos dois. Exatamente. Tanto do seu Aristeu, quanto do seu Giovanni. O seu Giovanni agora vai poder ficar tranquilo, sabendo que o seu pai está num plano de tratamento espiritual. Olha que benção maravilhosa. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. E já quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família linda, já a gente volta. E aí família, tudo certo com vocês? Bom, graças a Deus aí é uma chuva maravilhosa, né? Vamos agradecer ao Papai do Céu, a gente está precisando de chuva, não é verdade? Então, tem gente que fica aí reclamando, ah, porque é muita chuva, não sei o quê. Mas a chuva aí é necessário, né, pessoal? Senão, né, os preços dos alimentos já vai lá em cima, né? E falando de alimento, né, pessoal, já cansou? Sim, né? Com esse preço que está agora, muitas famílias não conseguem estar comprando os seus alimentos. Você imagina se subir, então aí fica pior ainda, né? Então, eu quero agradecer, aproveitando aqui, eu quero agradecer a todos vocês, né, que ajudam a gente nessa campanha, levando alimento, levando a cesta básica para essas pessoas, tá? Então, não vamos parar aí com essa corrente, tá? Como eu já disse outras vezes lá para trás, né, em outros vídeos, às vezes a pessoa, né, não faz aí essa doação, porque, ah, eu não vou fazer a doação, porque o que eu tenho é pouco, né? E eu tenho vergonha de doar esse pouco. Família, pelo amor de Deus, tá? Não é pouco, não, tá certo? O que às vezes é pouco para você, mas para Deus é muito, e para nós aqui também é muito, tá? Porque o seu pouco, o pouco de outra pessoa, né, de outra família, a gente ajunta e se torna aí, né, enorme, a gente consegue aí estar comprando e levando, né, alimento para essas pessoas que não têm condições de estar comprando, tá bom? Não pense dessa forma, não. Esse pouco que você vai estar, né, fazendo doação, eu tenho certeza aí que o papai do seu ainda vai multiplicar na sua mão, tá bom, família? E para você que quer ajudar, está aqui, ó, temos aqui o número do Pix e temos também aqui, tá, o número da caixa econômica. Então, para você que às vezes não tem o Pix, ou talvez também não consegue fazer, tá, as doações pelo Pix, pode fazer pela caixa econômica, tá certo? Então, eu sou aqui eternamente grato, muito obrigado, eu deixo também a minha gratidão, tá, em nome dessas pessoas que vão estar recebendo esse alimento. Valeu, família! Mas para você que não pode, às vezes, não estar em condições também de fazer doações, não precisa ficar triste, tá bom? É só você assistir o nosso trabalho e deixar esse forte like, você vai estar ajudando muito. Valeu! Bom, eu quero deixar aqui o meu abraço, né, para todo mundo, quero agradecer você que está chegando agora, tá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá certo? Venha fazer parte dessa família, ative o sininho de notificações, para que você não perca nenhum conteúdo que vamos estar trazendo aqui para vocês. E o meu muito obrigado, e deixa para a gente o like. Valeu! Vamos aqui de oração? Peça para Papai do Céu fazer uma morada na sua casa, peça para Papai do Céu aí, né, cuidar da sua família. Agradeça ao Papai do Céu, pelo alimento que vocês têm sobre sua mesa, todos os dias. Pode até não ser um dos melhores, mas todos os dias vocês têm alguma coisa para comer. Enquanto muitos não têm nenhuma xícara de café para tomar pela manhã, tá bom? Então, agradeça, agradeça por tudo que você tem, eu tenho certeza, e Papai do Céu vai estar multiplicando isso para você. Valeu, família! Vamos lá de oração? Salve, família abençoada! Tudo bem com vocês? Vamos de oração? Mas para quem não me conhece, prazer, meu nome é Luciana, seja bem-vinda, seja bem-vindo, espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho, e que Deus abençoe vocês. Só lembrando, família, deixo o nome inteiro e a cidade de onde vocês moram. Carla Rissati pede oração para ela, filhos, netos e noras, e mora em Goiânia, Goiás. Regina da Silva Campos pede oração, e ela mora em Cruzeiro, São Paulo. Helena pede oração para ela e toda a sua família, e mora em Caieira, São Paulo. As orações hoje vai para Luciléia Moreira. Rosângela Silva pede oração para ela e toda a sua família, e ela mora em São Lourenço, Minas Gerais. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando a vida de cada um de vocês, e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isso hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal. Não queres a doença em nossa vida. Queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física. Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles. Sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia. Assim seja. Amém. É isso aí, família abençoada. Acabamos de fazer aqui as nossas preces, as nossas orações. Eu espero que vocês também tenham feito as orações de vocês, agradecendo o Papai do Céu. Tenho certeza que Ele vai estar fazendo aí uma grande mudança na sua vida, tá bom? Bom, família, eu vou deixando aqui o meu forte abraço a cada um de vocês. Quero agradecer por vocês, de alguma forma, colocar a gente dentro da casa de vocês. Somos aqui eternamente gratos, tá? Muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo carinho de cada um, tá bom? Gratidão de coração. E eu espero vocês no próximo vídeo. Se assim, nosso Papai do Céu permitir. Eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão. Família linda, abençoada, já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Que Deus abençoe. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem carinhoso, bem apertado. E o meu beijo no coração para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.